Foi aberta hoje no Museu de Valores do Banco Central uma exposição de moedas que homenageia a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. São dezenas de moedas comemorativas. As de um real mais conhecidas do público, porque já estão em circulação em todo o país, trazem imagens de 14 esportes olímpicos e paralímpicos. Outras poderão ser vistas apenas em coleções e mostras como esta. São os casos das de ouro, com símbolos conhecidos dos Jogos Olímpicos e do Rio de Janeiro. E também das de prata, que homenageiam a capital fluminense com paisagens reconhecidas por serem locais de prática de esportes olímpicos.